Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marco Pontes aqui trazendo mais um vídeo de Greyzone aqui no canal Espero que vocês curtam aí E galerinha, hoje nós vamos estar trazendo aí como você conseguir aquela chave do restaurante de Blue Lagoon Uma chave muito difícil, né? Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo! Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau.